Boa noite pessoal, com um pouquinho de atraso aqui, com os equipamentos TV Galáctica, essas coisas ao vivo acontecem. Justo quando a gente vai falar de um tema que vocês adoram, que é a prosperidade, né Dorinha? Eu não vou girar aqui para vocês verem o Dorinho hoje, porque eu estou com dois Instagrams aqui, tanto o meu pessoal como o do Espaço Galáctica, tá? Pessoal, é o seguinte, esse tema ele é bem legal porque eu passei um perrengue ontem em questão a cobrar o trabalho, né? E isso tem tudo a ver com a prosperidade. Então nós temos que entender a lei do universo, né? Nós temos que entender que o dinheiro ele é uma energia e ele é uma troca por algo que você está querendo na tua vida, tanto comprar como vender. Então o produto tem que ser bom, a terapia tem que ser boa, o que vocês estão atrás tem que ser bom, bom para as duas pessoas, né? Então as pessoas mistificam demais o dinheiro, como se o dinheiro fosse uma coisa suja, como se não pudesse cobrar, como se as coisas tivessem que ser de graça, né? Porque eu e o Dorinho... Boa noite pessoal, meu nome é Wagner Dorinho, sou terapeuta multidimensional e orientadora espiritual e marido da Karen Rodrigues. Ela não me esquece assim desse jeito não, cara. Não, eu fiquei nervosa, eu vou falar a verdade, eu fiquei nervosa porque tinha que começar às oito e o Dorinho deu um pique-pique aqui na TV Galáctica, então por isso que eu te parei a falar. Mas voltando lá, eu estava onde que você me cortou? Não posso. Me falem aí pessoal, onde que eu estava? Bom, enfim, nós temos que entender que o dinheiro não é sujo, o dinheiro é uma consequência do seu trabalho. E o trabalho, ele pode ser várias coisas, né? Não significa que um terapeuta não possa ser bem sucedido porque ele é terapeuta. Ah, só um engenheiro, uma pessoa que trabalha numa multinacional com um salário alto, isso não tem nada a ver. O dinheiro, ele é uma frequência e dependendo como você atua na tua vida, você recebe ele pra você também. E o dinheiro, a gente tem que entender que ele nos traz liberdade da gente poder fazer as nossas escolhas. Escolher a roupa que você quer comprar, não interessa o valor porque o gosto, ele vai por aí afora, né? Você pode escolher o carro, você pode escolher uma casa e o dinheiro proporciona isso que a gente precisa aqui na nossa atmosfera, que é a terceira dimensão. Então, nós temos um corpo que ele precisa ser alimentado também, ele precisa se alimentar e, portanto, ele precisa se alimentar bem. Ele precisa ter higiene alimentar, ele precisa ter uma conexão espiritual, ele precisa ter conhecimento. E tudo isso, gente, precisa de dinheiro pra você poder fazer uma viagem e ter um bom descanso. Você pode até ir grátis nessa viagem, convidado um amigo que vai te buscar e pagar todas as tuas contas. Isso também é uma prosperidade porque você atraiu isso. Mas não tem como você ficar a vida inteira querendo tudo grátis. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas querem muito grátis, querem encostar na escada do outro, querem as coisas do outro. Fica de olho na grama do vizinho e esquece de si. Se você acha que tudo tem que ser grátis, a tua vida deve ser grátis. E aí você não tem condições de pagar e ter a liberdade de escolhas. Porque você tem que receber aquilo que estão te dando. E, de repente, o que estão te dando não é o que você quer. Então, a gente tem que entender os princípios da prosperidade. Então, eu tô falando isso porque questionaram, né? Por que você tá cobrando pra dar um curso de mesa multidimensão acturiana, sendo que os acturianos, eles são da nona dimensão. Por que que eu cobro? Eu tô cobrando o meu tempo. O meu tempo como professora. Eu preparei uma apostila, né? Eu dou um curso de sete horas. E no online são divididos em três aulas. Eu fiz uma aula gravada. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? E duas são ao vivo comigo. Eu tô dando o meu tempo. Eu tô lá me dedicando. O curso não acaba ali quando acaba o curso presencial. Porque ele continua no WhatsApp com as dúvidas dos alunos. E por aí vai. Tudo isso, gente, precisa de dinheiro. Primeiro, pra eu poder me comunicar com vocês, eu preciso estar pagando uma internet. Eu preciso estar construindo uma apostila. Eu não escrevo bem o português. Então, eu paguei para digitar a minha apostila. Eu contratei pessoas para fazer a minha apostila. Priscila Tanada, que ela é maravilhosa. Paguei para que fosse desenvolvido essa prancha por um designer gráfico, que é Priscila Tanada. A Priscila Tanada pagou para fazer a faculdade, pra poder se conectar junto comigo e os acturianos, para chegar a mandá-la até vocês. Ou seja, tudo, gente, é uma troca. Eu paguei e estou aqui compartilhando com vocês. Para eu estar aqui na TV Galáctica, colocando estas informações, eu estou pagando internet, estou pagando Dorim com amor, porque eu não estou pagando um operador de mesa aqui para... Por isso que vocês estão vendo que eu estou aqui. Ele fica aqui, ó. Parece uma aranha, todos estressados. Nós pagamos uma plataforma super cara para vocês terem esse croma aqui atrás. E o meu programa é gratuito. Eu dou de coração, porque é um pedido dos acturianos. Então, tem momentos que a gente faz a caridade. A caridade é o tempo que a gente está dando no espaço, ou para um amigo, ou qualquer outra situação. Caridade nem sempre é dinheiro também. Não é você levar um saco de arroz numa instituição de caridade de criança, ou de asilo, ou de animais, e pronto, você deixa lá. A caridade é você dar atenção, você perguntar para um amigo se você precisa de alguma coisa, fazer uma ativação coletiva. Muitas coisas são caridades. Mas vamos voltar lá na prosperidade. Então, a gente tem que valorizar o trabalho das pessoas. E isso faz parte da prosperidade. É você ter gratidão por aquela pessoa que está te trazendo um conhecimento, está te ajudando. Então, o que é cobrado é o tempo. Os seres acturianos, eles não comem, não se alimentam com comida, como a gente. Eles não pagam Wi-Fi. O contato é telepático. E nem todo mundo consegue acessar a consciência superior. E precisa deste trabalho para que a gente se conecte com o nosso divino e perfeito, se organizando energeticamente, porque é um trabalho deles, não o meu. Eu sou um instrumento. E por eu poder estar aqui compartilhando com vocês, eu também preciso cobrar. Então, isso também faz parte da prosperidade. E o dinheiro não é sujo. É uma troca. Eu estou preparando pessoas ou terapeutas através deste trabalho pedido por eles. Então, se eu não tivesse dinheiro, este trabalho nem sairia do projeto. Ele ficaria na minha cabeça e não seria espalhado no mundo todo como ele está sendo. Porque este trabalho já chegou até o outro lado nos quatro cantos do planeta. Eu tenho aluno na China que fala português. Eu tenho alunos hispanos. Eu tenho alunos na Europa. e todos estão se beneficiando com esta ferramenta que precisou, numa hora, de dinheiro. Desde a hora que foi a concepção que eu precisei pagar para a Priscila Tanada e desde a hora que eu mando o material para vocês pelo correio, para quem não mora aqui em São Paulo. Porque meus cursos presenciais são em São Paulo. Então, tudo precisa do dinheiro. E para a gente ter liberdade de escolhas, também precisa do dinheiro. Então, vamos fazer as pazes com o dinheiro e vamos tirar da cabeça que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é maligno. O dinheiro é uma energia. O dinheiro é uma energia. Então, ele é igual uma faca. A faca tanto serve para cortar o seu alimento como para matar. Então, o dinheiro só vai potencializar o que você é. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa mesquinha, só vai potencializar a sua energia. Então, vamos aceitar o dinheiro e aqui na mesa multidimensional a gente vai tirar aquelas crenças limitantes. Por mais que a gente ache que não tenha. A pessoa estudou, ralou, vai lá na empresa, chega cedo e não é reconhecido e não recebe o salário de acordo com a sua... com o que ele acha que tem o direito de receber. ele fica olhando para a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é melhor que a dele. Então, tudo isso hoje a gente vai destravar da nossa consciência porque a maneira como a gente se comunica com o dinheiro, com a prosperidade, com o sucesso, está errado. Não é, Dorinha? Agora você consegue falar? Olha, pessoal, tudo o que a gente faz hoje exige dinheiro. Você pode ver qualquer coisa que você vai fazer o cara, ah, peraí, você me dá um agradinho. Aí você fala para ele um almoço, ele fala, pô, meu, eu almoço, janto e tomo café. Ele não quer mais só um café. Ele quer um almoço e a janta. Tudo hoje que você faz é pago. Tudo que você abre a boca é pago. Tudo que a gente pensa em fazer aqui no Galactica é pago. É a luz, é a água, é a internet, é o tempo. Olha, gente, para vocês imaginarem aqui, eu estou com três telas de computador aqui, quatro porque eu tenho outro notebook ali e o celular ainda porque eu estou olhando o que está acontecendo porque a TV Galactica teve um problema com o computador central aqui, que a gente fala o principal, né? E ele está com defeito ainda e a gente não conseguiu arrumar ele totalmente. Por quê? A gente não, como se diz, não tem fins lucrativos à TV Galactica. Por enquanto, porque está ficando muito profissional. a gente está melhorando, colocando mais luzes, mais equipamento, procurando esse chroma aqui, melhorar muito mais a imagem. Você pode ver que a minha mulher agora, vocês conseguem enxergar a maquiagem dela, vocês estão vendo que o Dorinha agora está de barba branca. Eu estou com uma zoleira, pessoal, e estou meio assim, porque eu estou muito resfriado. Tadinho. Então, vamos voltar na prosperidade. Então, a gente ter gratidão por a gente poder trabalhar junto com os irmãos espirituais que não necessitam de dinheiro, mas sim, a gente aqui na Terra para manifestar esse trabalho, sim, precisa deste dinheiro. Tá bom? Então, vamos tirar as crenças limitantes de vocês, porque o dinheiro não é sujo, ele só vai potencializar exatamente o que você é. A Matrix usa, sim, o dinheiro para corromper as pessoas, para comprar as pessoas, mas aqui, a gente não está falando disso, a gente está falando de proporção de felicidade, de você poder pagar pela saúde caso você um dia precise do dinheiro para comprar um remédio, para pagar um médico, para poder viajar, para ter uma cura que de repente não tem aqui nesse país, tem em outro país. Eu já ouvi falar de doença, eu já atendi uma advogada que o remédio custava R$178 mil. Se você não tem dinheiro, então você morre. Ela entrou com uma ação com o governo para ela poder receber esse remédio, porque como é que uma pessoa vai pagar R$178 mil em um remédio. Isso, eu atendi ela dois anos atrás. Então, imagina, esse remédio hoje deve estar muito mais fracionado do que na época que eu atendi ela. Então, assim, gente, vamos fazer as pazes, vamos tirar as crenças limitantes, por mais que você, ah, eu faço todas as técnicas de física quântica, mas ainda não consigo prover, porque algo lá no teu subconsciente, lá dentro da tua célula molécula átoma, ainda tem uma energia de escassez, uma energia de pobreza, uma energia de inveja, e a gente vai limpar hoje tudo isso, porque pro dinheiro fluir na nossa vida, a gente tem que estar bem, bem, entender que a gente, que o universo é próspero, e a gente tem que chegar nessa frequência, porque o sol, ele brilha pra todo mundo, gente, e não tem, ah, tem muito engenheiro no mercado, não existe isso, gente, por que aquele engenheiro X está recebendo tanto e você não, porque você tem que fazer algo pra que você seja digno dessa energia e você poder ficar em paz, quantas pessoas estão desempregadas, por que que elas estão vibrando nisso, no desemprego, não é falta de oportunidade, porque se alguém está empregado em algum lugar, é porque tem emprego, então a gente tem que sair também dessas crenças de ser vítima, o coitadinho, o sistema, tudo isso a gente tem que se trabalhar, mas pra que a gente compreenda isso, vamos limpar os registros de escassez na nossa vida com a mesa multidimensional Uma coisa que é engraçada, sabe o que que é? A pessoa, ela me procura muito, às vezes ao vivo, perguntando, quando eu ia pra rádio, falava assim, pô, eu não acho emprego, eu não acho emprego, eu não acho emprego, eu falava, gente, você está procurando errado, procura serviço, porque hoje, você fala, está faltando emprego, não, emprego é assim, você tem que conseguir ele, porque você tem que começar num serviço, às vezes não é aquele serviço que você está acostumado, você é o diretor de uma empresa e você tem que começar como um auxiliar administrativo pra ir crescendo, entendeu? Você é um dono de um restaurante e de repente o restaurante faliu, você tem que começar como um garçom, porque tudo é digno, basta você começar a não se prender ao que passou, a não se prender àquilo que você vê na televisão, por exemplo, olha gente, a gente chegou, chega em vários lugares aí e não falta a Coca-Cola, porque a Coca-Cola está aí, dentro de tudo aí, a Coca-Cola está mandando bala, mas tem a Pepsi que está ali do lado, tem a, como se diz, tem o Dolly Coca, quer dizer, olha, quando você não tem dinheiro pra tomar a Coca, toma o Dolly Coca, mas veja bem, você tem que pegar o que dá pra você fazer, você tem que trabalhar naquilo que está aparecendo, esse final de ano está aí, vamos procurar aí muito freelance, vamos aumentar a frequência, gente, vamos mudar, aquela frequência, você vai entrar com uma frequência tão boa, que você vai começar a tomar Coca, daqui a pouco você vai ver que aquela Coca, aquela Dolly Coca está com gosto de Coca, porque a sua frequência está boa, a sua energia está boa, não tem emprego ruim, é a sua frequência que vai melhorar, você pode fazer qualquer lugar que está ruim ficar bom pra você, você pode entrar na pior lugar do mundo, mas você tendo coração bom, você fala, pô, eu moro onde está cheio, só tem assalto, mas nunca me roubaram lá, porque você não carrega aquela frequência, entendeu? Tudo depende da sua frequência, nós estamos num ano que tem que melhorar a frequência, nós estamos no ano 6, o 6 é frequência, não fique em dúvida, vai pra frente. O que o Dorin falou é verdade, às vezes você está acostumado num patamar muito elevado, com uma grana muito, e de repente você perde e não quer se propor a trabalhar por menos, não é, às vezes, gente, você está desempregado 3 anos porque não chegou àquele patamar que você estava acostumado, mas aceite um emprego que está te oferecendo pra você ter outras oportunidades, uma pessoa que fica parada não cria oportunidades, e as oportunidades vão gerando outras oportunidades e outras oportunidades e por aí vai, a gente tem que ter uma mente próspera, vou aceitar isso aqui por enquanto, conversa com o dono, olha, eu estou muito tempo desempregado, eu vou aceitar, não é pra mim, eu preciso ganhar mais, mas eu vou ficar aqui, colaborar com a tua empresa, fazer você crescer até chegar o que eu necessito pro meu sustento que eu acho que é merecido, tenho faculdade em Harvard, etc e tal, então é assim que vocês têm que atuar com transparência, com sabedoria, não ser soberbo, porque às vezes a gente passa situações na nossa vida porque é um aprendizado, nem tudo é negativo, você precisa passar por aquilo pra você ter um salto quântico, tanto mental, espiritual e emocional de aprendizado, então às vezes, infelizmente, a gente aprende em algum aspecto negativo, algo que você não valorizou quando você estava ganhando bem, algo que você tem que mudar dentro de você neste momento que não está ganhando bem para que você consiga acessar o ganhar bem, às vezes demora porque você precisa organizar o caminho e a estrutura pra você manter aquilo com você, porque muitas pessoas pedem coisas muito grandes e demora de acontecer porque você precisa organizar as coisas, por exemplo, se você vende na internet e você tem uma meta de vender 500 camisetas e você vem aqui e faz a mesa eu quero vender mil, você tem que ter estrutura pra ter as mil camisetas, você tem que ter logística pra entregar e você tem que ter funcionários e de repente os funcionários não acompanham o seu crescimento muito pelo contrário eles te atrapalham então a prosperidade faz parte de uma boa equipe de uma estrutura de uma organização então às vezes demora porque você precisa preparar esse campo para você vender as mil camisetas posso dar um exemplo pra você gente vocês estão vendo um cara aqui que tinha loja de celular eu nunca imaginei ele ser terapeuta aí de repente eu e a Karen começamos a ficar eu fiz o primeiro curso da mesa fiz desorgonites e aí eu fui pra uma rádio fui pra uma tv fui pra isso mas era assim eu tava acostumado com a loja de celular todo dia entrar dinheiro todo dia eu tinha dinheiro no bolso toda hora olha não faltava sabe eu via pessoas diferentes via uma coisa e eu vim pra ser terapeuta gente não foi fácil não foi fácil e a Karen falava assim pra mim isso eu falo eu tiro o chapéu pra ela ela falava você vai ser bom calma faça curso disso faça aquilo lá faça uma mesa gente eu chegava a fazer três mesas dos acturianos por dia eu chegava a rezar todo dia pra mudar mas eu não perdi a esperança eu falei não eu vou conseguir todo dia ter uma meta e eu comecei a pegar um caderninho e a escrever aquilo que eu queria eu quero tantas pessoas por dia eu quero a tv galáctica nós começamos eu e ela no celular aí eu falei não a gente vai comprar duas câmeras não a gente vai comprar um computador e foi assim gente ela se apertando porque na época ela só que estava ganhando dinheiro eu não ela atendia cinco por dia eu atendia cinco por semana e as vezes três e eu desanimava e ela falava não não desanima não não fica assim então ela foi subindo minha frequência e eu quis subir a minha frequência e eu não me achava menos do que ela nem mais do que ela simplesmente ela do meu lado ela sempre me incentivando é que nem você não importa se você era um chefe e hoje você está recebendo ordem de outra pessoa é isso que acontece e tudo é um aprendizado gente tudo você não está num lugar num lugar errado na hora errada você está lá na hora certa no tempo certo porque algo você tem que aprender algo na tua consciência no teu coração que você está resistente então precisa passar por essa transformação igual uma borboleta quando nasce para que você vá voar e criar asas porque ter prosperidade e sucesso pessoal é você manter isso constante na sua vida e isso depende de cada um de vocês individual apesar da gente precisar do coletivo mas é individual quando a sua postura muda o seu universo muda também então vamos abrir a mesa multidimensional vamos ativar essa prosperidade eu quero ver todo mundo rico maravilhoso um, dois, três riqueza aqui meu orgulhete aqui ó de riqueza do lado cinco pontas do outro lado sete pontas de magia vamos meter riqueza para vocês vocês vão crescer muito agora isso e aí pessoal existe o japa mala olha aqui o japa mala porque quando a pessoa tem realmente dificuldade de compreender de entender o japa mala ele serve para você fazer repetições pequenas frases ou mantras decretos de prosperidade porque é uma hora de tanto você repetir que o seu campo multidimensional e vibracional vai entender e vai captar então hoje eu vou fazer umas ativações de prosperidade e algumas frases que vocês podem usar no japa mala então anotem o que eu for falar e quando der porque eu estou comprando tá vendo ó precisa de dinheiro comprando um programa para eu poder distribuir os ebooks para vocês imediatamente é só colocar o e-mail e aí o negócio chega na casa de vocês porque com tecnologia eu não entendo muito porque a coitada da Nicole que é da minha equipe ficava mandando um por um a gente comprou uma plataforma para mandar vários então ela tinha que ficar colhendo os e-mails de vocês e colocando na plataforma para mandar agora não precisa a gente vai eu não sei usar essa plataforma e a Nicole também não a gente está dependendo de uma terceira pessoa e aí a gente vai mandar os e-books que estão atrasados também e esses aqui para quem tem japa mala vai ter aqui oportunidades de ter frases para ficar no japa mala até a prosperidade entrar na sua caixola tá bom vamos lá eu vou abrir a mesa eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia Mãe Terra e peço aterramento trazendo as energias das seivas nutrientes da terra para calibrar em mim todos vocês aqui dessa live ancorando nossas árvores da vida abrindo nossas pétalas de luz trazendo um banho cósmico em nossa consciência somos firme em nosso propósito divino e sei que existe equilíbrio entre nossa alma e Gaia firme em nosso propósito que está localizado em nosso cósmo interno e externo eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível vulnerável onde nenhuma energia de baixa vibração elemento perturbador energia desarmoniosa desqualificada possa permanecer ou penetrar decreto invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor na luz na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado as regiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturos eu sou a perfeição em meu mundo eu sou a presença da fonte divina que me envolve o seu chamejante manto de luz prata mantendo-me invencível vulnerável agora e sempre eu sou eu sou eu sou eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza na minha consciência divina ativando nosso corpo crístico em total conexão com a luz do Criador ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interna e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica cianino meu eu sou para que eu seja instruída conectada entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos acturianos e minha Grégora de Luz eu me conecto nesse instante com os amados acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui dessa live para ativar para ativar a sua mércaba e acesso a fonte divina e o arquivo acástico necessário para este trabalho sempre na verdade honra divina ativa a proteção crítica que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual acturiano Deus Pai Mãe Todo Poderoso está feito está feito está feito assim é assim é assim é perfeito pessoal ajudem o TV Galáctica compartilhem essa live quem é do Facebook deem um joinha para quem aqui do Youtube para vocês que estão aqui no Instagram estou com dois Instagrams aqui façam um print dessa live colocam hashtag prosperidade hashtag TV Galáctica que vocês também vão ajudar a gente aqui tá bom para chegar no maior número de pessoas possíveis que necessitam de prosperidade marquem as pessoas que vocês necessitam que acham que precisa de prosperidade também que os acturianos por frequência onda e vibração já vão captar essas pessoas tá bom então vou começar agora os decretos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo da Mãe Divina em nome de Sanate Kumara e Vênus em nome do Eu Sou que eu sou em nome do Eu Sou de vocês todos aqui dessa live do Santo Cristo Pessoal em nome do Hélio e Vesta Jesus Cristo Marraquaham Maria Santíssima Arcanjo Rafael Miguel e os acturianos eu digo o nome de vocês agora caro Líder Rodrigues invoco a intercessão divina na minha vida financeira e profissional eu invoco a poderosa energia da evolução purificação e expansão do Sol eu invoco tudo o que eu preciso diretamente do meu corpo causal assim é e eu decreto eu vou fazer o seguinte eu vou fazer de 3 em 3 decretos aqui são 3 afirmações tá e quando a gente chegar nas frases chaves também eu vou fazer de 3 em 3 então vamos lá eu sou eu sou eu sou suprimento em abundância entregue a toda a vida suprimento em abundância entregue em toda a vida suprimento em abundância entregue em toda a vida eu sou eu sou eu sou a ressurreição e a vida em minhas finanças eu vou ter que falar 3 vezes a ressurreição e a vida em minhas finanças a ressurreição e a vida em minhas finanças Aqui agora, manifestada nas minhas mãos, eu uso hoje. Amada presença eu sou, carrega, carrega, carrega os meus quatro corpos inferiores da ação purificadora e equilibradora das chamas douradas do raio do sol, enviando ao coração de Deus no grande sol central. Qual ferramenta eu preciso? Perfeito, aqui já deu uma ferramenta bem interessante, é uma ferramenta que a gente precisa melhorar o nosso novo estado de ser. Então, vamos lá. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, pai, mãe, regenerando em todos nós nossas atitudes, incompreensões e perfeita luz do Criador, transmutando e equilibrando o nosso ser. Qual a outra ferramenta? E deu aqui, para a gente se conectar com o divino. Nós somos seres de luz, seres divino, a serviço de Deus, pai, todo poderoso, ativando em todos nós aqui dessa live o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual a outra ferramenta a gente precisa? Nós somos seres de luz, seres divino, entregando este trabalho ao comando actoriano, para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrite sobre a luz Cristo, que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Amada presença do eu sou, libera, 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 nas minhas mãos o meu mundo aqui e agora. Toda abundância cósmica necessária para a minha substância e a conclusão do meu plano divino, diretamente da minha poderosa presença eu sou, do meu corpo causal. Amada presença do eu sou, liberta-me, 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 aqui agora e para sempre de toda a limitação econômica e financeira. Com todo o poder de três vezes três e da radiação dourada da luz de Deus que nunca falha. Qual ferramenta a gente precisa? Opa! Já está aberto aqui para vocês. Nós somos seres de luz, seres divino, entregando este trabalho ao comando actoriano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrito sobre a luz Cristo que testemunhado pelo Espírito Santo de vocês todos, reordenando seus fluxos em ações, agradecendo a sua oportunidade de transformar o ser de luz divina e a abundância e cura. Fortuna, Deusa do suprimento de todas as riquezas dos deuses do alto, libere seus tesouros do sol, entregando agora a todos onde o coração bater com uma luz de Deus, o poder de retirar do mais alto céu a abundância para expandir o plano que os mestres têm para cada homem, sintoniza a nossa consciência com a vossa, aumente nossa visão agora para ver, que abundância é para todos olharem para Deus e pedirem. Agora eu demando e comando abundante Marran nas mãos de Deus, assim na terra como no céu. Todos os homens expressarão o amor divino. Deixa eu selar aqui. Está feito, está feito, está feito. E quero que seja, e assim será, que a poderosa presença eu sou em mim, cele toda a energia agora magnetizada para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus, somente com a vontade de Deus. Assim seja em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e assim é. Qual ferramenta a gente precisa? Opa, vamos lá. Deu a ferramenta da espiritualidade. Nós somos seres de luz, seres divinos, a serviço de Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso, ativando em todos nós, aqui dessa live, o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Ok, agora eu vou citar afirmações da saudosa Luísa e Rei. Quem não gosta dela, quem gosta dessas afirmações de alegria, felicidade, prosperidade, em tudo que é de bom, a Luís Reis trouxe muito isso para a gente poder conhecer o tal do segredo, das conexões. Então, dizem que a gente é o que a gente fala, com quem a gente convive e o que a gente come, e o que a gente assiste. Então, é bem bacana os livros dela, ela tem muitos decretos prontos que a gente pode estar recitando e isso faz bem para a nossa alma. Então, vamos lá. Eu vou falar de três em três, tá? Para não ficar muito extenso aqui. Perfeito, isso entra no curso. Qual ferramenta a gente precisa? Nós somos seres de luz, seres divinos, a serviço de Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso, ativando em todos nós aqui dessa live o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual outra ferramenta a gente precisa? Ok, vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrita sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Então, vamos de novo de três em três. No trabalho, os meus colegas e eu incentivamos-nos para alcançar crescimento e sucesso. Ao acordar, planejo um bom dia. A minha expectativa atrai experiências positivas para mim. O emprego perfeito está à minha procura e cada vez mais próximo a mim. Qual ferramenta a gente precisa? Deu uma ferramenta aqui de proteção para vocês todos, tá? É uma limpeza energética e proteção. Vamos lá. Em nome da minha divina presença, eu sou. Eu comando, ativo agora para mim e para todos vocês aqui dessa live, os computadores actorianos para ativar o tubo de luz de sucção de todos os miasmas, larvas astrais, ectoplasma que não vibram na luz de Cristo. Invoca as regiões de Micá e Rancor para recolher e limpar todos os seres deletérios que não vibram na luz. Invoca os guardiões de Gaia para desfazer toda a sujeira energética e levando a tela vibratória de Saint-Germain para queimar no fogo da chama violeta consumindo qualquer energia que não venha da luz de Cristo. Amados e poderosos Rancors, eu invoco agora um poderoso círculo azul e um grande pilar de luz em minha poderosa presença divina eu sou e de nós todos aqui dessa live. Para que proteja e ilumine nossos caminhos e que repele todo pensamento, todo elemento destoante que queira penetrar. Faça subir por este maravilhoso círculo, carregando a energia elétrica divina e com a elevação rápida do fogo sagrado da misericórdia e da liberdade. Outra ferramenta a gente precisa. E agora liberou. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe e que seja reescrite sobre a luz Cristo que testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Pronto. Vamos para as outras três. Aqui, pessoal, esses decretos da Luiz Rei, a gente pode usar no Japamala para quem acha que não consegue ter ideias de como, ah, como que eu vou decretar. Vai usando no Japamala uma frase por dia de sucesso e prosperidade, porque isso com certeza vai impregnar em vocês. Tá bom? Então vamos lá. Acredito sinceramente que estamos aqui para nos abençoarmos uns aos outros e ajudarmos a prosperar. Os meus atos refletem esta crença. Gosto de incentivar os outros. No trabalho, falo positivamente com os meus colegas e ouço com compaixão. Sou o imã que atrai riqueza. Todas as formas de prosperidade chegam até mim. Já ia falar o outro. Qual ferramenta a gente precisa? E já liberou. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Adorim? Posso? Lógico. Gente, vamos lá agora também mudar a energia, a frequência dentro do seu ambiente. Então vou dar umas dicas para vocês, inclusive no meu Instagram eu vivo dando muitas dicas. Anda lá em Wagner Dorim com M, tá? Vamos lá. Primeira dica para mudar a energia. Papel higiênico. Acúmulo de papel higiênico no seu banheiro, aumenta as lavas astrais, forma um ponto de sombras na sua casa ou que seja no seu trabalho. Descarte todos os dias. Vamos lá. Segunda dica. Roupas e gavetas desarrumadas trazem energia de desorganização para a vida, dificultando a realização de metas e objetivos. Arrume toda semana. Terceira dica para vocês. Não deixe alimentos estragando na geladeira. Melhor ela está vazia do que acumulando energia de putefração. Atrai encasses para a sua casa. O universo entende que está estragando e está sobrando. Então quer dizer, o universo vai entender que está sobrando na sua casa, está estragando. Então já vai essa frequência de estragado. A quarta dica. Procure manter sempre limpo e livre as portas e janelas da sua casa. Aproveite e coloque símbolos positivos para que a energia circule à vontade dentro da sua casa. Quinta dica para você. As contas pagas podem ficar visíveis. Quando olhar, o faça com gratidão. E já as contas a pagar se devem ficar guardadas para você não ficar aquela energia negativa com você. Então as contas pagas vão atrair mais contas pagas para vocês. Outra coisa. Sexta dica. O fogão deve ficar na sua casa em um ponto certo. Um ponto assim que você deixe ele com a claridão do sol. O fogão. Para trazer prosperidade extremamente. É importante, portanto, estar sempre limpo e em perfeito funcionamento. Quando não estiver em uso, enfeite com flores e frutos. Ninguém faz, nem eu faço. Mas agora eu peguei essas dicas hoje. Sete. Concentre vazamentos, goteiras e mantenha ralos e tampas de vaso sanitário sempre fechadas. Por esse ponto, a energia da prosperidade ele esvazia. Então precisa deixar os ralos. E outra coisa. A energia ruim também vem pelos ralos. E ao mesmo tempo, você deixando o ralo aberto. Então quer dizer, seu dinheiro está indo pelo ralo. Não, ele está puxando toda a energia. Sua energia está indo pelo ralo. Entendeu? É o que está escrito aqui. Tá bom? Tá. Toda semana, livre-se daquilo que não usa. Principalmente na cozinha. Um exemplo básico. São aquelas cestas básicas. Aquelas cestas que não funcionam. Aquela cesta de funcionários que você recebe. Porque você pega aquela caixa, você esvazia ela, mas deixa a caixa acumulando na sua coisa. Você compra uma caixa de alguma coisa. Você vem no mercado com a sua compra, você deixa ali. E o que estiver acumulando na sua casa, tipo arroz, feijão, dois, gente, para quem está precisando. Também, não deixa o livro se acumular na cozinha. Principalmente naquela lixeira em cima da pia, que a maioria tem. Não é bom. Eu não gosto de lixeira em cima da pia. Tenha mais plantas na casa. Atrai a energia dos elementais. Mas a vida é alegria. Porém, plantas espinhosas devem ficar do lado de fora. Numa varanda ou no quintal. Quer dizer, olha gente, para você não criar espinhos dentro da sua casa. Outra dica, para manter a energia positiva e harmonia no seu quarto, se tiver um companheiro ou uma companheira, procure ter objetivos, objetos de decoração sempre em números par. Exemplo, dois vasinhos com violeta, dois porta-retrato e assim em diante. Entendeu, gente? Gente, essas são as 10 dicas que eu dou para vocês. E todo dia no meu Instagram estou colocando novas dicas, banho, tudo, gente. Fala seu Instagram, né, Dorinho? É, 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 Anderline, Wagner Dolin, Anderline, TV Galáctica, que eu também controlo os três Instagrams. Anderline, Mesa Cósmica Cigana, Anderline, Mesa Multidimensional, Acturiana, Anderline, Karim Rodrigues. Não, é eu, Karim Rodrigues. Eu, Karim Rodrigues. Eu não, não, ela. É, é o nome do meu Instagram. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer de quatro em quatro para dar tempo, tá bom? São frases. Penso que mereço as melhores coisas da vida. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente admirado e bem remunerado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro chega até mim tanto de maneiras previstas como inesperadas. Parece o número do Grabovoi. Tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão por toda parte. Acredito que estamos aqui para nos abençoarmos e nos ajudarmos a prosperar. Estas crenças refletem-se em todos os meus atos. Qual ferramenta eu preciso? E foi direto. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso, sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Ah, Karim, eu tenho que ler esse comentário. Então, leia. O Wagner Henrique, nosso amado. Nossa, ainda bem que eu fechei os olhos e vi que tinha um gato gigante aqui em casa e ele devorou um ser que parecia uma lula. Comeu ele como se fosse um macarrão de sopa. Olha, arrasou, hein, Wagner? Adorei. Wagner Henrique. Aí são os felinos, né? Os rancores ajudando vocês. Ele tá... Ah, aqui no TV Galáctica tá cobrindo a imagem deles, mas eu vou mostrar aqui na mesa. Os rancores são os felinos, são os policiais cósmicos. É esses gatões aqui, ó. Tá vendo? Eles estão aqui. Eu tô aqui com os organites de prosperidade aqui pra... Ele já flui bem pra vocês. Eu quero ver todo mundo rico, hein? Só vou responder um negócio aqui. Dulce, pode deixar a espada de São Jorge dentro de casa também, tá? Muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Ajudo os outros a tornar-se próspero e a vida devolve-me esta ajuda de forma extraordinária. Amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por eles. É um prazer lidar com o dinheiro que ganho. Poupo uma parte e gasto outra. Vivo num universo de amor, abundância e harmonia e agradeço por isso. Desejo abrir-me para as prosperidades ilimitadas que existem em toda parte. Uso o dinheiro que ganho em coisas que me fazem feliz. Deixo a maior prosperidade possível entrar em minha vida. Irradio sucesso, prosperidade onde quer que eu esteja. Qual ferramenta eu preciso? Perfeito. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrite sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo esta oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Flor de Lis, a Karen é uma felina, você está vendo a Orione aí, por isso que você está vendo um leão nela, quando você está olhando para ela, está vendo um leão, porque ela é pura felina. É o que todo mundo fala, né? E morde doído, viu? Então, vamos lá. A vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância, confio na vida. A lei da atração só traz coisas boas para a minha vida. Mudo os pensamentos de pobreza para pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem essa mudança. Alegro-me com segurança financeira que é uma constante na minha vida. Quanto mais sinto gratidão pela riqueza e abundância na minha vida, mais motivo e descubro para agradecer. Expresso gratidão por todo o bem que há na minha vida. Cada dia traz novas e maravilhosas surpresas. Qual ferramenta a gente precisa? O Pai, nessa aqui deu ferramenta. Vamos lá ver o que rolou aqui. Vamos trabalhar aqui. Nós somos seres de luz, filho de Deus Pai, regenerando em todos nós aqui dessa live, nossas atitudes e compreensões em perfeita luz do Criador, transmutando e equilibrando o nosso ser. Qual outra ferramenta a gente precisa? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer o e-book com todas essas, com todos esses decretos e aí eu vou depois, aqui no finalzinho, eu vou falar algumas frases que vocês podem estar fazendo com o Japamala, tá? Eu vou fazer agora a oração da prosperidade. Vamos lá. Nós vamos fazer uma oração. Tá cortado no meio aqui. Ó Deus criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira, que do alto da minha cabeça até as plantas dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. E que o anjo do dinheiro me aviste e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu tocar venha a prosperar e até que era para dar errado, possa dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer uma abençoada e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá em todas as direções em avalanches de abundância. A partir de agora o meu destino está selado porque sou filho de Deus que criou todas as riquezas do mundo e vós me tornará muito rico. Então me torne o novo ganhador de todos os prêmios do universo que tenho merecimento pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. É o que eu te peço e determino o que irá acontecer. Em nome de Jesus Cristo está feito, concretizado, selado. Qual ferramenta a gente precisa? Opa, foi direto. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrito sobre a luz Cristo que testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Então vamos lá, só vou dar um adendo aqui, vou até tirar aqui. Gente, Wagner, Henrique, você perguntou sobre se pode ter imagem dentro do quarto. Veja bem, os arquéticos que nós usamos, usa imagem, usa japa-mala, usa cristais, usa organites, ou usa até anéis, que eu uso anel, uso pulseira. Às vezes ela até fala comigo, pô, nós vamos para um lugar, o que tem a ver esse anel tudo? Eu falo, não, é minha proteção. O uso arquético é você que escolhe. Olha, eu, antigamente eu usava realmente, eu tinha bastante imagem dentro do quarto, tudo, mas de um tempo, a casa, se ela tem um espaço, eu montei na varanda da minha casa, eu montei um altarzinho, sim, coloquei umas imagens, tudo. Às vezes eu coloco uma na sala, sabe, assim, dou uma enrolada na cara e coloco no escritório, aqui no Galáctica eu procuro dar uma espalhada. Mas dentro do quarto, veja bem, depende muito da sua fé, depende daquilo que você acredita. Tudo hoje depende do que você acreditar. As simbologias, elas trabalham muito no teu inconsciente. Se você pegar uma imagem, imaginar que aquilo vai te trazer prosperidade, que é um amuleto da sorte, toda vez que você olhar, você vai atrair essa frequência da prosperidade. Então são várias coisinhas que a gente pode estar fazendo. Eu vou hoje sair um pouco da regra aqui da mesa e vou ensinar a vocês, porque eu faço isso com meus clientes quando eu atendo, os que têm ansiedade. O Japamala, ele é um instrumento que ele veio, lógico, de uma divindade de seres que trazem, né, as orações, palavras de poder, mantras. Mas a gente pode popularizar ele para o nosso benefício. Por exemplo, não adianta você ficar falando o mantra indiano, o mantra do Tibete, se você não sabe nem o que você está falando. Ah, você ouviu falar da tradução. Mas não é só conexão, não é seu idioma. Então a gente pode também usar o Japamala por repetição, por situações que a gente necessita. Eu estou dando o exemplo aqui da prosperidade, tá? Então vamos supor, você é uma pessoa que não consegue entender o propósito da prosperidade, não chega as palavras certas para você. Então aqui eu tenho várias palavrinhas, várias frases pequenininhas e curtinhas que você pode fazer 108 vezes, é rapidinho, em 20 minutos você faz. E isso fica impregnado no teu campo áurico, ok? Então você escolhe uma frase por dia até você conquistar aquilo que você deseja na prosperidade. Lógico, você pode fazer o que todo mundo gosta de fazer, que é o sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato por alguma coisa. Mas aqui eu já estou falando a frase, então vamos lá. Tem uma que é assim, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Tem gente que acha que não pode. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque eu sou merecedor ou merecedora. Eu tenho consciência do meu valor, os meus pensamentos são grandiosos. Eu permito-me aceitar receber todas as coisas boas da vida. Sou muito valorizado pelo meu trabalho e compreensão. Sou bem recompensado pelo meu bom desempenho. A cada dia que passa me torno um melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. A vida é maravilhosa. Eu sinto-me confiante e atraio prosperidade de forças, de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedora. Atrai tudo o que é bom. Então, vamos supor, eu vou escolher essa aqui. As oportunidades surgem. O jeito de você pegar no japa-mala vai por conta, né? As oportunidades surgem por todo o lado e eu sou merecedora. E atrai tudo o que é bom. E de novo. A prosperidade surgem por todo o lado e eu sou merecedora. E atrai tudo o que é bom. As oportunidades surgem por todo o lado e eu sou merecedora e atrai tudo o que é bom. As oportunidades surgem por todo o lado e eu sou merecedora e atrai tudo o que é bom. Aqui eu já fiz quatro continhas pra vocês verem como é rápido. E vocês vão fazendo. Façam antes de dormir ou façam na hora que acordar. Façam em qualquer momento. O japa-mala ajuda vocês também, ensina também a vocês meditarem, esvaziar a cabeça de vocês e ficar focado só em uma situação, que é aquilo que você está proposto. É uma ginástica maravilhosa, uma ginástica espiritual, mental. E saibam usar isso a favor da vida de vocês. Comece a impregnar no campo vibracional de vocês palavras de poder naquilo que você necessita. E hoje o tema é prosperidade. Então, traga prosperidade. Crie frases. Eu vou dar pra vocês as frases prontas pra vocês fazerem em casa. Mas espera a gente conseguir acessar esse tal desse site pra gente poder compartilhar com vocês. Tá bom? Você quer falar alguma coisa, Dorinho? Agora eu posso, né, pessoal? Pode. Vamos falar sobre a paciência, tá? Que também, tudo pra prosperidade depende da sua paciência. A paciência é um exercício de amor e sabedoria. Só amando podemos compreender do nosso semelhante, ter tolerância. Os indulgências ou a tolerância, indulgências, né? Sem isto não há paciência. Ajude-me, Senhor, a ser paciente, vendo as falhas de nossos irmãos, para nós podermos compreender com amor e paciência, sabendo que sou também um ser errantes. Dá-me, Senhor, paciência para educar e ensinar, para socorrer e tratar para ouvir e calar, sem pressa e de saber esperar. E saiba esperar também, né? Que eu possa dar a cada momento da vida provas de amor e paciência ao meu companheiro, às minhas companheiras, às minhas jornadas da minha vida. Que eu tenha olhos e compreensão para ser paciente para comigo. Não permita, Pai, que eu me perca, peraí, pessoal, não me perca na renovação e evolução de meus espíritos para precipitação ou por julgamento, precipitando e impressando-os. Por quê, pessoal? Eu não estou conseguindo ler porque eu estou sem óculos. E que eu tenha sempre vossa luz me iluminando para que eu sempre tenha paciência de amar e compreender e ser paciente, assim seja, porque a paciência vem em tudo. Às vezes a gente não tem paciência de estar trabalhando como empregado para amanhã você começar a ser o dono de novo. Então essa é a paciência, tudo vem na paciência para vir sua prosperidade. Não adianta hoje você simplesmente escutar o que a Karen falou, tudo o que ela falou e não ter paciência. Por exemplo, a pessoa às vezes passa conosco, que somos terapeutas, e ela pensa que a gente vai resolver amanhã. Não, é tudo paciência e é a fé dela e é a fé de vocês em tudo o que acontece, né? Perfeito. Então a gente vai encerrar aqui a live da prosperidade. Pra você, se quiser assistir por 21 dias seguidos, é bom, porque isso vai impregnar, vai limpar. Lógico, vocês vão acelerar aquele tempo que a gente fica blá blá blá. Vocês vão pegar só a ativação da mesa. Aí vocês fazem por 21 dias. Se não, fazem por 10 dias, 5 dias. No dia que você acha que você não está próspero, vem aqui na live, assiste, porque fica gravado no TV Galáctica, fica gravado no meu canal, vai estar lá a prosperidade. É só você clicar, vai no minuto que começa a mesa e receba a ativação. Ativação multidimensional não tem tempo nem espaço. Se vocês conseguirem seguir os comentários das pessoas que recebem a ativação, elas até anotam a data que elas começam. Todas relatam benefícios na vida. Realmente, a mesa multidimensional ajuda você a expandir tua consciência, você perceber os teus erros, melhorar, sair do vitimismo e começar a atuar. E a prosperidade também faz parte disso. A gente tem que entender por que que nossa vida emperrou. Em que momento emperrou. Então, a gente tem que ter essa compreensão pra mudar a situação. Os actorianos, eles têm um conhecimento que eles falam pra mim o tempo todo. As pessoas ficam muito pegadas naquilo. Ah, eu vim pobre porque eu tô pagando um karma. Não! Nós podemos mudar a nossa realidade o tempo todo. Depende só da sua ação. Você pode mudar o passado e mudar o futuro. Sim! Dependendo do seu aqui e agora. Dependendo como você atua no agora. Sabe como que você pode mudar o passado? Se você brigou com uma pessoa lá atrás e tá magoado. E de repente você liberta essa mágoa. Você se desconecta dessa energia negativa. E entra na frequência do amor. Você tá mudando o passado. Porque aquilo ficou pra trás. E aquilo depois chega lá na frente o perdão. Então, o que ficou no passado foi o aprendizado. Então, por isso que eles falam. O aqui e agora é muito mais importante do que o passado e o futuro. Aqui e agora. A gente pode cocriar a nossa realidade sim. Tá bom? Então, vou fechar aqui a mesa. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teto e multidimensional. Organizando, requalificando todos os nossos chakras. Ativando a nossa Kundalini Sagrada desde o chakra central diamante da terra. E acabou aqui. Central da terra. Deixa eu só compartilhar. Pessoal, desculpa. Eu vou compartilhar. Se eu não compartilhar, não fica gravado nos Instagrams, tá? Perdão. Começando. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teto e multidimensional. Organizando e requalificando todos os nossos chakras. Ativando a nossa Kundalini Sagrada desde o chakra central diamante da terra. Alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do eu sou com o cordão de prata ativado. Subindo até o chakra causal. Ativando a coluna de Hércules. Banhando com a seiva da Via Láctea. Todos os nossos corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário. Conectando o nosso corpo de luz. Alinhando a nossa pineal. Nosso sistema endócrino. Envolvendo o nosso corpo físico. Concurando uma espiral. Inserindo a conexão do DNA Sagrado com os 13 filamentos divinos. Conectando ao campo atômico da chamatrina. Expandindo a consciência. Permitindo experimentar o campo da fonte de Deus Pai e Mãe Gaia. Ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz. Alinhando, organizando e recalibrando nossos corpos em teto e multidimensionais. Ativando o cubo de Metatron de cada célula, átomo e molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis. Despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme. Todo o nosso ser. Curando e regenerando todo o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron da gente. Código alma, código espírito. Desativando e limpando todo o nosso arquivo negativo. Transformando em luz, paz, amor, compaixão, regeneração. E muita prosperidade para todos nós aqui dessa live. Da mesa multidimensional acturiana. Está feito, concretizado e assim é e sempre será. Perfeito. E tudo também, pessoal, depende muito do seu merecimento, tá? Tudo tem o merecimento. Você tem que ter esse merecimento, né? Tudo está escrito lá. Você pode esconder de alguém. Mas o Deus lá em cima está vendo, ó. Não adianta, sabe, às vezes você ficar reclamando muito da vida. Não reclama mais não, gente. Deixa lá atrás. Como falou... Eu nunca esqueço o que eu falei para a Dona Vilma. Dona Vilma, você tem medo de amanhã acabar? Porque ela estava falando sobre Nibiru. Eu falei, não. Por quê? Porque eu vou beijar bastante a Karen hoje. Vou curtir bastante ela hoje. Porque se amanhã acontecer qualquer coisa, eu estou vivendo o hoje. E o que aconteceu lá atrás, gente? Aconteceu, o que eu posso fazer? Eu vivo... Eu vou viver o hoje. Lógico. Eu vou querer meu crescimento para o meu futuro. Mas ao mesmo tempo eu tenho que viver meu hoje. Isso aí. Vamos sair da ansiedade. Beijo de luz e até semana que vem. Quinta tem novidade. Beijo. Só uma novidade. Em novembro, pessoal, os apresentadores, novos apresentadores e Doriana Tamburini de volta aí na TV Galáctica, gente. Não percam. Não percam amanhã, gente. Vilma Amazone, Juju, Cris de Pascoal, Wagner Dorin e dois terapeutas maravilhosos que o Rodrigo Campos está mandando aí para mim entrevistar no Cristal Cosme com as 21 horas. Tá bom? Não percam, não percam, não percam, não percam. Quinta-feira, gente. É a Michelle e Gil também, às 18 horas. Depois o programa da Karen junto com os contatados e os híbridos também, tá? Vai ser fantástico. Quinta-feira, gente. Vai estar bombando. E você que tem dúvida sobre se você é contatado ou não, escuta. Cada semana está tendo uma novidade com a Karen toda quinta-feira, às 20 horas, gente. Babadeira. Eles estão trazendo cada coisa que eu fico impressionada. Essa semana a gente vai ter um contatado, um mega blaster especial. Segredo. É, segredo. Quinta vocês vão saber que eu vou jogar o foder. E sábado a gente vai ter o curso aqui em São Paulo, presencial, para quem tem vontade. Liga nesses telefones que estão aqui no GC ou no 11 98... Não, tá todos aí. Tá tudo aqui. 981-78-3270. Beijo de luz, pessoal. Tchau, pessoal. Beijão. Tchau, pessoal.